De volta, não fazemos qualquer negócio e atenção, preciso falar pra vocês, ó, quem tá no Jardim América, quem tá na região da cidade operária, quem tá lá fazendo, né, as compras, agora tem um supermercado pra chamar de seu, tá? Sempre foi bacana, sempre foi legal e eu mostro essa marca incrível com muito orgulho, é o Supermercado Universo. Preste atenção, ó, você liga pra lá e o Universo entrega na sua casa. O Supermercado Universo tem toda a estrutura e tá respeitando a higiene, só metade do estacionamento vai lá, né, as pessoas que frequentam o supermercado estão com máscara, tem álcool em gel, tem tudo, tem segurança e tem os alimentos no melhor preço pra você. Supermercado Universo, ligue agora, 3012-6354, 3012-6354, o Universo tem, ó, lojas do tamanho do mundo pra trazer pra você os melhores produtos, a alimentação, a higiene e tudo no preço barato, entrega na sua casa, 3012-6354, 3012-6354, 3012-6354. Fica na Avenida 4, número 133, é, número 133, lá no Jardim América. Ligue agora mesmo e peça pra você, faça a feira, faça a lista. Eu preciso de feijão, macarrão, nissimiojo, nescau, nescafé e, ó, liga, que eles entregam na sua casa com segurança e o preço não vai sair caro, eu tenho certeza. 3012-6354, Supermercado Universo! Rapaz, vocês viram o novo programa do SBT agora, é o Tricotando, aí o Silvio botou um monte de música velha, o Silvio tá velho, né, tá com 89 anos, aí ele senta a cara, olha pra televisão e diz, rapaz, eu vou bagunçar com esse banho de sacana hoje, aí ele muda a programação, puxa, tá, 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 tá. Os bispos da Record são mais calmos com relação a isso, eles são mais cautelosos, né, mas o velho ainda é danado, o velho ainda é bom. Inclusive, emprenhou uma mulher aí, o DNA tá mó loucura, imagine, o Silvio Santos tem uma fortuna de mais de 10, acho que é 10, não, tem mais de 10, não, são 5 bilhões, mais ou menos, que o Silvio Santos tem. Aí, o cara emprenhou uma por fora, meu amigo, é 1 bilhão pra cada filha, meu Jesus Cristo! Mas, ó, não vamos falar aqui, vamos pra nossa realidade, falei de um grande comunicador nacional, agora já posso falar de um grande comunicador local. Preste atenção, esse cara, né, é uma lenda do rádio, é uma das figuras mais carismáticas e reconhecidas desse país, é um locutor sensacional, popular, tem uma história linda, maravilhosa, e agora tá em um projeto que é revolucionário e pioneiro, a gente vai fazer rádio de verdade na internet. E pra fazer rádio de verdade, tem um locutor popular mais conhecido do Maranhão, Lasca Campos com a gente, Lasca! Boa tarde, Danilo, boa tarde, galera da TV Guaré, boa tarde, você em todo o estado do Maranhão, é um prazer estar aqui com você, é um orgulho fazer parte dessa família maravilhosa, me sinto muito feliz nesse novo projeto, que a gente sai do rádio convencional e passa pro rádio online, a gente já se torna pioneiro na história do estado do Maranhão. É um grande desafio que eu vou enfrentar esse ano, mas é um desafio prazeroso, Kixá, Lasca! Lasca, ó, seguinte, o Lasca tem uma história muito maravilhosa, mas tem uma parte das pessoas que pouca gente lembra, mas não é por nada não, porque já faz tempo, Lasca, você fez um programa de TV que era muito doido aquele programa, como é que era o programa, o show do Lasca na TV? Conta aí como é que era. Ah, uma ideia maravilhosa do Chibé com o Paulinho Lobão, né? Falaram, Lasca, tu topa fazer televisão? Eu, televisão, botar minha cara na televisão, é, é desafiador, topa, topamos, fizemos um ano do show do Lasca, foi um grande sucesso, um ano, tinha as lasquetes, tinha, tinha muita coisa boa. Tinha lacraia, eu lembro que tinha lacraia, eu era menino, tinha lacraia. É, tinha uma equipe muito bacana na época, inclusive, mandar um grande abraço ao grande Chibé que tá nos acompanhando, tá em casa acompanhando o Canal 23, que maravilha, dando essa audiência pro programa do Kixá, mas também quem tá com a gente é o meu amigo Cutrim, grande Cutrim. Opa, gente boa. Ah, lá do Quatrac? Lá do Quatrac, aliás, o Quatrac inteiro tá curtindo, como São Cristóvão, como a cidade operária, como a cidade olímpica, como o Coroadinho, Coroado, enfim, o estado todo tá curtindo esse programão de hoje. Elasca, o Cutrim tá fazendo delivery lá no Quatrac? Faz delivery. Os papudinhos tão recebendo em casa. Ligou, tá em casa. Grande abraço, grande Cutrim, forte abraço, galera do Quatrac. É, Silvaninha, agora vamos falar também da tua história, né? As pessoas começaram a bombar, a te ouvir, na Rádio Cidade, né? Que foi a rádio que fez, naquele começo, a rádio que tocava o que era mais popular. Mas você não começou de manhã lá na Rádio Cidade, você começou fazendo à noite. Eu comecei com 18 anos de idade, comecei na Rádio Cidade, comecei pela noite, de meia-noite até as 3 da madrugada, de 24 anos, eu fiz de meia-noite, às 3 da madrugada, ao lado da minha amiga Leda Maria... Madrugada, nota 10. Madrugada, nota 10, com Leda Maria, depois era Serra Neto e Lasca Campos lá no meio da carreira. Mas já era o Lasca? Não, era Silvini Campos. Mas, Lasca, nem tu lembra como é que tinha batizado de Lasca, né? Não sei, eu assim, não sei de onde saiu. Aliás, me lembro do João João de Farias. Foi? Ele que me apelidou como Lasca. E aí, Lascado. Aí ficou só o Lasca. Aí só ficou o Lasca. Não coloca Lascado, coloca Lasca. Quando eu fui contratado para a Difusora, já era Lasca Campos. Quando o Tassílio Dias me tirou da noite, ele encontrou ali uma nova revelação do rádio, me colocou para ser foguista. E eu vou falar, viu, um grande abraço a todos os foguistas do meu Brasil. Foguista é aquele cara que fica lá em espera. Aproveitou o abraço e tchau. Foguista é aquele cara, aquele louco que fica aguardando, eu ia ficar doente, eu vou ver. Agora é a minha vez. Para pegar o lugar. Para pegar o lugar. E ficava perto da vida quando o cara voltava, já bom. E aí, volta de novo para ficar como foguista. Então foi muito bom, mas aí eu tive a graça de Deus do Tassílio Dias, que é um grande diretor de rádio, me colocar para fazer meia hora só de programa pela tarde. Foi aí que eu consegui meia hora, uma hora e meia, foram duas horas, três horas, passei para de manhã e pronto. Mas, Lasca, como é que você encarnou, digamos assim, o artista Lasca? Porque, assim, eu acredito, Lasca, essa é uma crença que eu tenho, que todo cara que tem personalidade, ele vive aquilo que ele faz. Então, Lasca, o que o Lasca é no rádio... Não, o Lasca é uma figura dócil, bondosa, carinhosa, mas as coisas que o Lasca fala no rádio, ele também vive algumas delas na vida real. Por exemplo, como é que foi, Lasca, essa coisa do chapéu, essa coisa do baixo do vaqueiro, essa coisa do cara, né, do povão. Quando é que você encarna? Eu disse, não, eu sou o Lasca a partir de hoje, 24 horas por dia. Bom, primeiro é que chama, para fazer rádio, a gente faz, tem que ter amor. E para fazer rádio também, além de ter amor, o cara tem que ser doido. Para fazer rádio, o cara normal não faz rádio, tem que ser doido mesmo, né. Para encarnar o personagem Lasca, eu me espelhei muito no Baleia. Ah, o de Fortaleza. De Fortaleza, que ele tem o personagem Baleia, só que ele não usava chapéu, ele usa boné. E eu procurei assim, não, tem que ter uma história. Foi aí que eu coloquei mesmo o chapéu, eu comecei a apresentar vaquejadas, né, e vitorei no Freire, foi aí que eu, não, me cantei, gostei do traje, até hoje eu me visto dentro do rádio e fora do rádio, olhou, esse é o Lasca. É o estilo do cowboy. É o estilo do cowboy. Virou a marca do Lasca Campos. Eu adoro, eu me sinto bem, né, que chama, a melhor coisa do mundo é você usar uma roupa e se sentir bem. Mesmo que alguém fale mal de você, e esse vestimento horrível. Não é a sua cara, é legal, pô, é o seu estilo. A pessoa tem que fazer o que gosta na vida, vestir o que gosta, não tem que deixar no guarda-roupa, tem que vestir mesmo. Não, a questão é a seguinte, Lasca, o que muda, o que faz a diferença de um artista para as pessoas, entre aspas, normais, é isso. O cara vê o Lasca, ele diz, rapaz, aquele cara, ele é um artista, ele é diferente, ele tem alguma coisa que chama mais atenção que as outras. Aí isso desperta em muita gente, né, essa admiração, essa atenção e tal. É tipo assim, é que chama, eu vou te contratar para ser meu locutor de rádio, mas tu não tem que ser Lasca, então o Lasca vai morrer, né. Se você contrata o Lasca, você vai ter um artista do povão fazendo a festa para o povo, até porque eu vivo, além do rádio, eu vivo em contato direto com o povo. Eu sei o que o povo precisa, eu sei o que o povo gosta de ouvir, porque eu estou totalmente com eles todo fim de semana, seja numa festa, que agora não pode estar, mas estou na feirinha, comendo uma cotó com a Dona Maria, lá no Mercado Central. Enfim, eu vivo o que o povo vive, a verdade é essa. Por isso que eu faço o rádio, meio diferenciado, porque eu estou todo o tempo com o povo. Tá, gente, vamos ver, eu quero conversar com o Lasca vai longe, vamos ver. Eu vou falar sobre o programa do Lasca, Lasca Sem Limites, todos os dias, 10 da manhã, mas antes, Lasca, eu queria que você me contasse, qual é o bairro que o Lasca mais teve atividade? Foi no São Cristóvão ou foi no Quatraque, Lasca? Atividade... Não, de moer, de estar lá, de estar com o porrão, de estar convivendo com o pessoal. Qual é a comunidade de São Luís que você mais teve presença, que tem mais história? Tem o coqueiro também, que você gosta muito, né? Eu acho que eu tenho história em vários bairros de São Luís do Maranhão. Assim, atividade, tu fala atividade sexual, é isso? Não, 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 é só que você está quieto. Então, bora aí, eu te... Não, tu está quieto, tu está quieto, tu está quieto, na quarentena, tu está quieto. Não, mas, coqueiro, tu conta o teu histórico do coqueiro, do São Cristóvão. São Cristóvão, não, eu tenho história no coqueiro, grande abraço a toda a galera da Estiva, coqueiro e Estiva, zona rural, galera da Jussara, um grande abraço do Lasca, pessoal do São Cristóvão, onde eu nasci e me criei, pessoal do Coatrac, galera do São Raimundo, pessoal que nesse momento está te curtindo, sabe aonde que chava? Ele fala, Lasca, eu vou curtir o que chava. Nesse momento, lá no bairro de Fátima, grande amigo Félix está te acompanhando nesse momento. É bom, né, é bom, né, é bom. Lá é bom. Então, eu tenho atividades em todos os bairros, mas, assim, próximos são Coatrac, São Cristóvão e agora que a gente pode sair. Estamos em quarentena, estamos em isolamento, né, distância social. Olha, agora vamos falar do programa do Lasca. O Lasca é essa referência que todo mundo conhece, só que a diferença é que esse programa é como o nome fala. Lasca Campos Sem Limites. Lasca, faz o convite e conta como é que vai ser o programa. Pois é, galera, esse é o novo projeto do Lasca. A gente estreia agora dia 25, a partir das 10 da manhã. É um grande projeto. A gente vai colocar profissionais realmente dentro do rádio online. Até então não tinha, né, agora tem aqui. Eu falo de São Luís do Maranhão, que em outras capitais já tem, né, e diga-se passagem, tem muita rádio online dando de pau em rádio convencional. A coisa mudou e muito, até porque está todo mundo hoje conectado. Então, é, volto a reforçar. É um grande desafio o que chama, né? Nem todo mundo, nem todo locutor queria encarar a rádio online. Então, eu encarei. Agradeço o seu convite a toda a família da TV Guará, que agora a galera passa a curtir a partir de segunda-feira. Carol está com a gente também, grande Carol. Um beijo a Carol. Está comportada, né? Está comportada demais. Ela não ia casar? Ela não. Agora separou que deu uma bandaleira aí dos negócios aí, mas... Você separou, Carol. Artista não tem que casar, rapaz. Artista não casa, Carol. Artista não casa. Artista tem que estar solteiro para o povo. Não assina carteira, é só contrato. Passa o ano, renova. Não casa. Então, olha, segunda-feira, www.rasioguará.com.br. A gente vai estar de segunda a sexta, de 10h ao meio-dia, batendo papo com o ouvinte. O ouvinte pode esculachar se o bairro está quebrado ou não está. Vai ser muito massa, vai ser diferenciado, viu? Além do mais, a gente vai ter aquela conexão com a TV, né? Vários horários vai ter, de hora em hora vai entrar um locutor para dar uma palhinha na televisão. Vai ser muito massa, Kixaba. Lasca, eu tenho certeza, pode ver que o telefone deve estar cheio de gente mandando mensagens para você, gente que te ama, gente que gosta de você, gente que te quer ver bem. E é uma felicidade muito grande, Lasca, te ver fazendo mais esse programa, mais esse desafio. E pode ter certeza que você vai, como você mesmo fala, você vai rachar o bacuri, Lasca Campos! Obrigado, Kixaba! Estamos juntos aqui na TV Guará e segunda-feira, 10h da manhã, Lasca Sem Limites, um programa show de bola para todas as idades! Você quer fazer uma palavra amiga? É, quero fazer uma palavra amiga. Eu vou ficar à vontade, pode ir lá para a câmera, câmera, umfa, bala! Nesse momento em que o planeta se encontra com esse vírus devastador, a melhor forma de enfrentar a gente é orando, orando, se fortalecendo com a fé, mantendo a fé e lembre-se, nada de brigas, vamos se juntar e se ajudar e procurar soluções para que a gente possa sobreviver e em breve se abraçar. E lembre-se, o mal nunca vai vencer o bem. Como é que é, Mordão? É para ouvir? É para ouvir, refletir, pensar e praticar. Lasca Campos Sem Limites! A partir desta segunda-feira vai ser incrível, tá? Show de bola, sucesso total! Segura aí que o programa já volta!